Música Dolorans Pá! Hoje o assunto é muito especial, minha gente É Xuxa no Fantástico E de gente besta Legal! Gente besta, minha gente Presta atenção no vídeo Pra você entender aí Se você gostar, deixa um like Se você não gostar, deixa um like também Se você gostar, se inscreva Se você não gostar, se inscreva Só de raiva ou só de dó Xuxa no Fantástico, minha gente Então, minha gente Primeiramente, gente besta sou eu Que deixei pra tomar banho em novembro E aqui na região de São Paulo Tá fazendo frio Que tá tendo festa junina É, São Pedro, São Tantão e São João Que não teve em junho, julho Tá tendo agora aqui Com quentão, pipoca, milho verde Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, ia, ia Tá tendo porque o frio chegou agora em dezembro, peste Mas vamos lá, Xuxa no Fantástico Olha só, gente Final de casamento e de gente besta Gente besta A minha vizinha Janete Minha vizinha Janete é o seguinte Presta atenção pra você entender Ela tem tatuagem da Xuxa No corpo todo Aqui na frente No bumbum Nos peitos Não, nos peitos não No seio Que não pode falar peito E nas duas pernas dela Tá cheio das periquitas da Periquita não É As paquitas da Xuxa Tatuadas nas pernas dela também É Ela é muito fanática mesmo Ficou dois anos Marcou um bufete Buffê Um bufê aqui na região aqui de Jundiaí Que chama Monte Castelo Ficou dois anos esperando Para casar, né gente Ia casar lá Mas essa semana Por surpresa Domingo no Fantástico Tem uma entrevista exclusiva Com a Xuxa A chamada, gente A chamada da Xuxa No Fantástico Pelo amor de Deus, minha gente A mulher desesperou Por que que ela tinha marcado O casamento logo no dia Na entrevista da Xuxa No Fantástico Que ela ficou louca, né Que eu também adoro a Xuxa Pelo amor de Deus Adoro Hummm Dormindo Então, minha gente O que aconteceu? Ela desesperou Porque ela queria assistir E no mesmo horário Que estava passando A Xuxa no Fantástico É o horário que ela ia casar A peste A peste não sabia, né A rede boba de televisão Não avisou O que que ela fez? Ela não foi ao casamento O noivo ficou esperando No altar Gastou 25 mil reais Na festa Todos convidados Ficaram esperando lá E ela não compareceu aí A festa Por causa da Xuxa Meneguer É do est tempo De uma entrevista No Fantástico Agora vê se pode Uma coisa dessa E o caso é real, gente É gente besta mesmo Vai ser besta assim Lá no inferno Viu? Dolorãs Se a Xuxa Meneguer Viesse aqui no boteco Tomar cachaça Eu ficava em casa Que tá muito frio E eu tô sem tomar banho E aí E aí E aí E aí